O que aconteceu ontem poderia ter acontecido com a seleção brasileira. Graças a Deus. Graças a Deus no jogo. Poderia ter acontecido com a seleção, mas aconteceu com o time de Minas aqui também. Graças a Deus. Aconteceu. Aquele placar bacana, né? Daqui a pouco a gente vai ver os melhores momentos, então, da sapecada da Argentina que provocou isso aqui na internet. Olha só, galera. Boa noite, senhor. Meu nome é Messi. Gostaria de uma assistência? Que zoeira... Que zoeira com Messi. Com Messi. Herói nacional. Obrigado, Tiago Silva. Senhor Jair, escapamos de boa? Escapamos de uma sete. Escapamos de uma vergonha. Esse Monsanto não chega aos pés desse Monsanto. O Oscar e o Tiago Silva. Quem é mais Monsanto? O Tiago Silva é mão boba, né? É mão boba. Essa imagem, me lembrar, foi quase, né? Nossa, sempre foi o jogo de 7 a 1, Leuzinho. Manhã é Brasília. 2015. Nossa, senhora. Futebol brasileiro não merece essas boas ações, não. Que vergonha. Mas a gente vai disputar que lugar? A bola que o Brasil está jogando, está... Fica Dunga. Fica Dunga. Fica Dunga. Fica Dunga vai ficar, porque o Marco Polo Deonero, o presidente da CBF, não sei porquê, vai manter. Fazer 6 a 1 comércio a goeira de Maria, faz. Quero ver fazer isso com o Anselmo Ramon, o Elton Paulista, o Danilo Guerreiro e o Diego Renato. Aí sim. A sacanagem, saque do Cruzeiro. Aí o serviço de atendimento ao consumidor. Obrigado, Everton Ribeiro e Douglas Costa, verdadeiros homens de visão. Os heróis silenciosos dessa Copa América, diz aqui o impedimento, tweetando. Olha a do Brasil, após o vexame diante da Argentina. Paraguaios lamentam não ter contraído alguma virose contra o Brasil. Falaram que tinha, mas não teve, né? Teve gente que desmentiu, né? Está certo. Humor esportivo publica. A Argentina está jogando contra Davi Luiz e Dante na defesa. Está aparecendo, né? Está aparecendo. Meu amor de Deus. Muito bem. Vamos falar em tweetada. A tweetada... Pode tirar. Pode tirar. A tweetada que revelou aí antecipadamente da Maravilha a negociação do Guilherme foi feita por nós sábado, dia 27. Guilherme acerta o contrato de dois anos e vai jogar no Cruz Azul do México. Não há muita, não. Não há multa, só o errado aí, para deixar o Atlético. A gente vai explicar daqui a pouquinho. Acertado com o Cruz Azul, dois anos e sem multa para o exterior, Guilherme está na lista de Atlético Joinville. Se despediu daquele jogo? Ele disse que não. Então, daqui a pouco a gente vai rever os momentos daquela entrevista exclusiva a Isabel Guimarães. Mas já acertou. Tanto que... Olha só essa outra imagem de hoje. Chegada de Guilherme a... Almerico. 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 A cidade... Ciudad é Almerico. Ciudad é Almerico. Ciudad é Almerico. Ciudad é Almerico. Com a camisa do Cruz Azul. Pode, Ciudad. Aê. Anjo aí. Almerico. 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 Sim, perdão. É viúva de Guilherme. Viúva de Guilherme. O Ciudad que está chegando. Está chegando agora. É, é, é. Viúva de Guilherme. Olha lá, Almôndega. Almôndega é Almerico. Almôndega. Viu? Ele é especialzinho. Põe a musiquinha que está triste para sair do Guilherme. Guilherme. A música... Não, o Guilherme vai volver. Que vai volver? Sim. Dois anos de contrato? Não, vou passar exame. Tá, porra. Que isso aí. Daqui a pouco mais informações do Guilherme. O América tem jogador na seleção brasileira e o Atlético vai mudar o time para a próxima partida do Brasileirão. E o Cruzeiro, tudo aqui, com o Pérez de Souza, direto de Porto Alegre. Volta, Vibrantinho, Jair Bala e Dadá, maravilha, o Atlético mirando o jogo com o Coxa. Rapaz, está dando até um eco aqui. Liderança, Deus. Mirando a liderança, exatamente. O time vai mudar. E a primeira coisa que precisou mudar foi a saúde do Levi. Mudar para melhor ainda, né, Levi? Levi, está tudo bem, Levi? Vamos! Pelo visto, é o galo que vai. Com o mesmo esquema para enfrentar o Coritiba. Apesar da vitória, a atuação diante do Joinville no domingo foi classificada pelo próprio Levi como a pior do time no Brasileirão. Mas já que a saúde do Alvinegro anda bem na tabela, Levi prefere continuar apostando no sistema tático e no coração dele. Quando começa o jogo eu fico tranquilo, mas antes do jogo às vezes eu tenho fibrilação, arritmia, né? Esse tipo de coisa que acompanha os técnicos. Mas eu estou bem, estou legal. E para o Levi que estava pensando em manter a mesma equipe, será que o coração vai acelerar, gente? Porque não vai dar. Tudo bem, o Patrick já voltaria no lugar do Carlos César, mas o Dátula agora machucou. Aconteceu, mas o treinador está calmo, o coração está normal, está deixando o coração do Atlético no aflito, porque fez treino misterioso e até agora não se sabe quem ele coloca no lugar do Dátula, que está vetado pelo menos para as próximas duas partidas. Volta o que era antes, a gente deixa de jogar com dois meias, pode jogar com dois volantes ou pode se jogar com os dois meias novamente, isso tudo o Levi vai definir. Então a equipe vai tentar manter um padrão defensivo para que não fuja muito da sua característica, mas é coisa que a gente já fez. Do mesmo jeito que o Galo, neste campeonato, o treinador já está esbanjando disposição, prescrevendo a melhor dose de futebol para vencer hoje no Horto. Para o Levi, não tem remédio melhor que três pontos. E para o elenco, o ideal é deixar o técnico sem sustos, bem longe do departamento médico. Não sei se isso vai ser possível, porque quando se fala em Atlético, né, é sempre um pouco mais sofrido do que as outras equipes. Mas que no final as coisas vêm acontecendo de uma forma positiva, isso aí que é bom. Daqui a pouco você vai ver como está o Levi Coupe e os motivos que podem levá-lo a ter essa arritmia longe dele, a melhorar o coração, a alegria, daqui a pouquinho. Mas vocês concordam com o José, principalmente você, Dadá, de que as coisas no Atlético são mais sofridas mesmo? É histórico, né? Ele falou da história. Mas o sofrido é mais gostoso. Por isso que é bom ser atleticano. É, realmente a gente observa aqui, né, o nosso amigo, colega de trabalho, herói, que em 1971 deu aquele gol de cabeça espetacular, parabéns, eu tinha dois anos de idade e eu quero dizer para vocês que depois acabou, nunca mais. São 44 anos naquela seca, naquele deserto do Saara, em busca de algo assim. Então a gente vê que os caras são sofridos, e eu estou numa boa, tranquilo, mesmo com o Cruzeiro ruim, mesmo o Gilvano contratando, mesmo não tendo meia, mas eu pelo menos sou bicampeão. Belzinho, eu estou feliz, não estou feliz porque a bola de cristal não está aqui. Mas eu conversando com a minha bola de cristal, pensando, nós já ficamos líderes hoje à noite, líder do Brasileirão. E eu não tenho dúvida do título. Deixa eu te falar uma coisa, escreve aí, não tenho dúvida do título, põe a data de hoje, tá certo? Porque sempre é assim, depois vem com aquele negócio do retorno, né, Jai? Chega, aí já faz, manda fazer a faixa, campeão brasileiro, não sei o quê. Olha, cuidado, hein? Eu não sei, não. Vocês vão falar um negócio, só com sofrimento? Lá na América não tem sofrimento, não, nós somos felizes mesmo. Tem esse negócio de sofrer, é histórico. Agora, ô, Leãozinho... Sofrer o quê, rapaz? Não, é tudo bem. Não nasci para sofrer, não. Não, tudo bem. Eu só tenho a dizer uma coisa. Eu só tenho a dizer uma coisa. O meu sonho é ser campeão como torcedor, porque como jogador eu fui campeão de tudo, isso é normal. Mas eu quero ser campeão como torcedor, campeão brasileiro como torcedor. E é isso que vai acontecer esse ano. Não, eu só acho até, sinceramente... Você não está bem na cabeça. Você vai me desculpar. Você vai partir para uma melhor. Toca aqui, caroço. Você vai partir para uma melhor. A história que lá é melhor. Você vai, estou te mandando para uma melhor, ué. Você vai para uma melhor, está achando ruim? Você vai para uma melhor. Ele está me gozando, rapaz. Não, mas você vai para uma melhor. Você está me gozando. Você vai para uma melhor. O que melhor, o quê? Melhor é... Olha para cima. Estou te chamando. Não, eu quero ficar aqui no galo. É galo. É galo. Calo. Para de sacanagem com o rei. Aqui, a minha bola de cristal está aí. Vai para uma melhor. Não, olha assim. O que é isso? Vai cair. Peraí, faz uma vez de você aqui. Como é que você vibrou? Vibra aí. É galo. É galo, é campeão. Não levanta o braço, não. Por quê? Jesus pode te chamar. Pode te puxar. Daqui a pouco, a bola de cristal do Nadava entrar em campo. Senhor Jair, não te sacaneia. Vamos ver agora direto de Porto Alegre com imagens do Vandersi, Orozinho e o portais de Péricles e Souza. O Cruzeiro treinando para esse jogo difícil com o Grêmio hoje. Tempo fechado. Jogadores na roda e treino leve. Recreativo. E pronto. É ir para o jogo. Tempo fechado também para a imprensa. Luxemburgo abriu o treino, mas não abriu o time. O negócio, então, é trabalhar como a meteorologia. Fazer previsões. Algumas certeiras. William bateu bola normalmente e correu bem. Não sentiu o joelho. Era dúvida, deixou de ser. Outra. Marquinhos, livre da virose, se garantiu. Mais uma. Bruno Rodrigo cumpriu suspensão e retorna à zaga. Henrique suspenso é que está de fora agora. E onde entram as dúvidas nas previsões do time? Primeira. Fabrício recuperado reassume a lateral esquerda ou Pará permanece? Previsão. Pará mantido. Segunda. Charles, também recuperado de contusão, fica com a vaga de Henrique ou entra Bruno Edgar? Difícil prever, mas deve dar Charles. Pela experiência e importância do jogo. É, eu não sei se eu vou jogar ainda, né? Mas já deixei bem claro que eu estou à disposição para ajudar. Sei da importância do jogo amanhã. É um jogo muito complicado. O Grêmio vive um momento excelente. Então, cabe a nós, jogadores, pensar no que tem que fazer amanhã para conseguir uma grande vitória aqui amanhã. No mais, a previsão final. Ir para cima do Grêmio. Acreditamos no nosso grupo. Os grandes jogadores, sabemos que não vencemos dois jogos. Nós podemos reverter essa situação nesse jogo de amanhã contra o Grêmio, que vai ser difícil. Mas o Luxemburgo tem passado o melhor, a melhor confiança para a gente possível. Tudo bem. Onde ouviu-se amanhã? Obviamente é hoje. A matéria feita ontem pelo Péreclis de Souza. Viu, Brentinho? Como os jogadores disseram, você também está confiante num bom resultado? Léo, se existe uma coisa que as pessoas não podem falar de mim, é da minha falta de humildade. E eu quero dizer uma coisa para você. Não só eu, mas o senhor Pedro Coelho, a Helen do Bairro Ipiranga, que está fazendo aniversário. Estamos confiando, sim, nessa vitória. É uma vitória muito difícil. Mas, com muita humildade, o Cruzeiro vai vencer de 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1, está bom. 3 pontinhos, está bom. 2 a 1. 3 pontinhos, está bom. A minha bola de cristal é margem zero de erro. 3 a 1 para o Grêmio. A raposinha, faminta e magricela, acabou. Acabou não. Acabou nada não. Acabou? Acabou nada não. Acabou nada não. Acabou o quê, rapaz? Acabou. O campeonato acabou ainda não. Nós vamos ver o final do ano aí. Ah, então vamos dar uma tremeladinha também. Gosto de tremelar? Sim, pô. Semelamento. Nós somos vizinhos do mesmo bairro. Eu sou seu amigo, como você, eu sou um cara muito simples, tão humilde, tranquilo. 2 a 0 para o Grêmio. Pô, 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 Jair. 2 a 0 para o Grêmio, mano. E esse Grêmio aí que Dada e Jair Valles estão tão confiantes para sacanear o Vibrantinho, vem de que jeito? Vamos saber, direto de Porto Alegre. Olá, amigos de Minas Gerais. A equipe do Grêmio realizou a última atividade antes de enfrentar o Cruzeiro com portões abertos. A presença da imprensa foi fundamental e o time sem nenhum mistério. Com a volta dos laterais, Galhardo e Marcelo Oliveira e com a saída do Maicon do Departamento Médico e a volta de Marcelo Grói da Seleção Brasileira, o time deve ser o que Roger tem de melhor. Grói, não no gol, Marcelo Grói. Na lateral direita, Galhardo, a dupla de zaga Pedro Jeromel, Rodolfo e Marcelo Oliveira. A dupla de volantes, Michael e Wallace, e o meio campo, Juliano, Douglas e Luan, no ataque Pedro Rocha. O tricolor que vem de uma vitória fora de casa, primeira na competição contra o Havaí. E jogadores do Departamento de Futebol falam aqui em Porto Alegre, no Grêmio, para ser específico do bom momento e quem sabe assumir a liderança logo mais à noite. O pessoal assimilou, o pessoal tem comprado a ideia do Roger e os treinamentos, tanto ontem como hoje, deu para ver a evolução nesse sentido e não é à toa que a equipe está fazendo o que está fazendo nos jogos, é o reflexo do treinamento. A direção espera um público superior a 30 mil pessoas. Com as informações do Grêmio, direto de Porto Alegre, César Fabres. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, grande César. Obrigado pelas informações do Grêmio, que serão complementadas agora por Jair Barra. Você que fala muito mal da Série B, que o América está na Série B, que extraordinários jogadores. Preste atenção no lateral esquerdo, o Paulinho, da Lula Verdense, está indo para o Grêmio. Está indo para o Grêmio? Está indo para o Grêmio agora. Vocês estão sendo jogadores do Ceará, né? Eu não falo mal da Série B. Eles estão jogadores do Ceará. Ceará está em último lugar. Não, não. Eu defendo o América aqui também, porque eu gosto muito do América. Eu gosto mais de você e tudo mais. Mas, assim, eu não falo mal da Série B. Você fala mal do América e da Série B? Não, não. Você fala mal. Do Coelhão, não. O que é isso? Eu vou dar um tapa na Série B. Não, fica quietinho isso. Ó, Grêmio e Cruzeiro fizeram 63 jogos, vitórias do Cruzeiro 29 contra 18 do Grêmio. É freguês? Não, que é isso. Não tem isso, não. É freguês do Dada, né? É isso. Ou do Dada e dos tempos de jogador. Tudo bem. É assumido. E agora, atenção, porque tem jogador do América na Seleção Brasileira, Sérgio Jair. É isso aí. Agora eu vou falar. Agora sim. Os atacantes Bruno Sávio e Rubens do América foram convocados pelo técnico Rogério Micalho da Seleção Brasileira Sub-20 para a disputa do Pan-Americano em Toronto, em Canadá, no mês que vem, Sérgio Jair. Olha aí, eles aí treinando. O Rogério Micalho é aquele do Atlético? Exato. É por isso. É, sabe tudo, Rogério. Ele levou o atacante Dodô do Atlético e também o volante Eurico do Cruzeiro que estão na lista dos 18 jogadores. Agora é para explicar, Sérgio Jair. Jogadores do Coelho que você está vendo aí, Bruno Sávio e Rubens, fazem parte de uma pré-lista com 30 atletas que estão de sobreaviso, caso o Micalho precise contar com eles nesse Mundial Sub-20 de lá em Toronto, no Canadá. Já é alguma coisa, né? Já está lembrado, né? Isso é muito bom. É, está na lista. É, lógico. Está na lista. Está na lista. Agora, a do Cruzeiro também... Eu estou falando que está na lista. Tem do Cruzeiro na lista também. Eu estou falando que está na lista. Eu estou falando que está na lista. Eu não falei nada. Eu não posso falar nada aqui, não? Não tem direito à liberdade de expressão aqui, não? Você não. Ah, tá. Tem algum advogado assistindo aí? Você é do América, você é cafajé, rapaz? Cafajé, você é aquele cara de bulate. O que mais tem é o advogado assistindo aqui. Deixa eu corrigir aqui. Não é Mundial Sub-20, é Pan-Americano Sub-20. Então, está feliz, né, seu Jair? Estou feliz. É sinal de que a base do América continua fabricando. Continua trabalhando muito bem, graças a Deus. Ó, então é o seguinte. Agora, vou a Maria Soares e Maria Luísa, sua filha, e seu neto Flávio, que são vidrados no programa, são meus sonhos, muito obrigado, e eu sou americano. Um beijo para você. São dos Estados Unidos, hein? Parabéns ao América, porque os meninos que foram convocados são bons. É isso aí. Obrigado, Dari. Bom, falar em treinador, quem está assumindo a carreira de treinador, esperando uma grande oportunidade aí. Ramon Menezes fez aniversário ontem, 43. Parabéns, Ramonzinho. Atenção, pessoal. O pessoal de Pará de Minas, né, está esperando aquele alô, aquela matéria. Não vamos mostrar essa semana ainda, que é a presença de Jair Bala e da Maravilha lá no jogo Beneficente para a ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste Mineiro. Então, manda um abraço também para o Antônio do Protocolo, aí de Pará de Minas. Um abraço para você, Antônio. Diz que é meu irmão, parece comigo. É isso aí, liderança total na região do Impop. Muito obrigado pelo carinho. A gente vai fazer uma homenagem à TV Alterosa de Inópolis e toda a sua equipe daqui a pouquinho. Bancada, é o seguinte, o Guilherme foi. Ele negou, mas foi. Guilherme, esse foi jogo de despedida? De quem? A sua, do lado do pai para o México? Não, não, minha não. A única coisa que eu tenho como México foi as férias que eu passei lá no final do ano. E uma foto com um chapéu desse tamanho. Não fechou o concurso não? Fora esse, não. Eu não fechei não. Eu não seria injusto com o torcedor de enganar. Se eu tivesse fechado, eu falaria aqui claramente. Mas não tenho nada fechado, cabeça focada, quarta já tem jogo. Então, não tem nada disso não. Nada da maravilha, presta atenção. Eu tuitei isso no sábado. O Guilherme tem já as bases salariais para um contrato de dois anos acertado com o Cruza. Azul do México. Bem para mim, o Guilherme ainda não assinou esse contrato, mas já acertou. Por enquanto, nada disso não. Tá ali. Acertou, não assinou ainda. O fato é que o Guilherme tem que falar isso mesmo, né? Ele é elegante com a torcida, respeitoso. O fato é que não vai ficar no Atlético. É isso aí, gente. Bom, o Guilherme foi um jogador craque, todo mundo sabe disso. Agora, logicamente, que ele, na coluna do Dada Amanhã, no jornal aqui, eu estou explicando esse caso do Guilherme. Guilherme, você tem que pedir muito obrigado ao Atlético, porque você estava lá na Ucrânia, esquecido. O Atlético te deu esse trampolim de você mostrar o seu valor, que nós reconhecemos, um jogador muito bom. Agora, eu vou rezar, né? Para você não contundir. Porque se você contundir lá, a torcida não vai ter a paciência que a maravilhosa torcida do Atlético esteve contigo. Entrevistados ontem na Cidade do Galo, Léo Silva e Josué, despedem-se de Guilherme. Ele contribuiu em todas as nossas conquistas, né? Desde que aqui chegou, é um cara exemplar, né? E um profissional de grande gabareto e nos ajudou em todas as nossas conquistas, como eu falei. E fez gols importantes, contribuiu e é uma perda importante, significativa para o clube, pela qualidade que ele tem. Eu apelidava ele aqui, chamava ele de craque, pela genialidade dele, por tudo aquilo que ele faz em campo e nos treinamentos, né? Pela visão de jogada diferente. Então, é uma perda que, caso se concretize, a equipe vai sentir um pouco pela qualidade, mas ele está indo para um bom caminho, está indo para um futebol e para um país diferente, mas para seguir o seu trabalho, né? Se você ver os jogos mais importantes do Atlético, de 2013 para cá, o Guilherme foi decisivo em quase todos, praticamente, onde ele atuou, né? Foi assim na semifinal, na final do Campeonato, na Libertadores, foi assim na Copa do Brasil e foi assim também no Campeonato Mineiro, no jogo contra o Cruzeiro, né? Então, é um jogador diferenciado e foi importantíssimo aqui dentro do Atlético. A gente só tem que desejar boa sorte aí nesse novo projeto, nessa nova caminhada de vida dele, né? Que ele seja feliz junto com a família. É isso aí, é o que todos nós desejamos ao Guilherme, né? Nunca faltou a ele profissionalismo. Faltou, durante alguns meses no Atlético, aquela coisa da musculatura ajudar, né? Justamente. Eu até brinquei, eu brinco, né? Com o Guilherme, olha, dele voltar, mas a gente sabe que ele é craque. Se ele não tiver esse problema, não é, tudo bem. Vamos rever, vamos rever então alguns lances, em conta da janelinha, mostra o Dada, Jair e Viprantinho comentando que falta o Guilherme fará ao Atlético. Dada, maravilha? Categoria do meio de campo, né? Cabeça pensante. Ele é um jogador que sempre foi mais frio, né? Sempre, o emocional dele é muito forte, para ele poder não se abalar em nada, em momento algum. Tanto que naquelas decisões, né, da alimentadores, ele se apresentou para cobrar. Sempre tranquilo. Cabeça feita. E quem o substitui nessa função no Atlético hoje, Dada? Ninguém. É, está difícil. Ninguém já... Ninguém. O Giovanni Augusto, é o meio ali que pode se assemelhar, não? Não, ele pode substituir, mas Guilherme vai ser sempre lembrado. Ninguém. Com essa qualidade, por enquanto, não. Então, para clarear agora, a situação do Guilherme, então, é um contrato, como a gente já antecipou aqui, o contrato de dois anos, né? O Guilherme já chegou, se o Dada é emérico, né? Vamos mostrar de novo aquela foto, Robson, que é o Guilherme já com o sombreiro, né? Enquanto a gente dá a informação, que é o seguinte. Eu tuitei naquela época, né? Está aí o Guilherme já com... Voltou aos azuis, né, Viprantinho? Ah, a cara dele de felicidade, né, velho? A cara dele de alegria. Cruz Azul do México, da cidade do México, Guilherme, então, boa sorte para ele. O que acontece para a assinatura desse contrato? Como eu disse, não há multa contratual. Mas existe, sim, uma situação que o Cruz Azul do México já se comprometeu a pagar ao Atlético, que é todos os vencimentos a que o Guilherme teria direito até o final do ano, né? O contrato dele com o Atlético no final do ano. O Atlético será ressarcido disso. Não é bem uma multa contratual, mas é uma espécie de uma multa contratual. Está resolvido? Está tranquilo. Não é, mas é. Não é, mas é. Vibrantinho no telão. Porque eu tenho uma informação para você no supermercado da bola. É boa. É um jogador que voltou a ser pensado pelo Cruzeiro. Em meio a tantas e tantas tentativas frustradas. E é isso que você vai ver agora no supermercado da prateleira vazia. Quem não veio? Arouca e Cleiton Xavier acabaram no Palmeiras. Bom dia. Foram tentados e nada. Mais um. Alguns dos que foram tentados e mais nada, né? E eu não acredito... Quem não chegou? Valdívia, que foi para os Emirados Águeres. Também outro sondado. Outro sondado. Outro falado, né? É. Tem mais, né, Léo? Nós vamos ficar até no Jornal da Terra. Não, não, não. Foram tentativas do clube de se reforçar. Quem foi tentado? Lucas Lima. Muito tentado, né? Muito tentado. É, se crá. Houve aí um acordo com o grupo de investidores. O Cruzeiro tinha grana para trazer no truque. Esse foi tentado e atentado. Tá certo. Mas... Você tá pedindo reforço. Quem ficou no sonho? Não. Não teve essa história do Ronaldinho. Não, não. Ronaldinho não. Ronaldinho foi a conversa afiada dos outros pela internet. Ah, é? É. Mas não tinha aí um milionário, um empresário cruzeirense que ia trazendo? Não. Tem empresário cruzeirense, mas não tem... Quem ficou só na conversa? O Lucas Barrios. Forou para o Palmeiras. Nós vamos ficar aqui muito tempo, né, Léo? Mas você tá pedindo reforço aí. O clube tentou, viu, Brantinho? É, Léo. Não pode falar antes, né, de ter, né... Essas conversas, elas têm que ser bem reservadas, né? Quem preferiu a China, Robinho? Isso. Mas aí o Valdir disse que era imbatível a proposta para o Brasil, não para a China, né? Com certeza, né? O Guangzhou Evergrande levou 3 milhões e meio de reais por mês, bancada. Como é que é? Repete, repete. Quanto? Pera aí. Quanto? Não, fala de novo, Léo. O que é esse salário? Quanto que é? O que é isso aí, meu? 3 milhões e meio de reais por mês? Quem vai ganhar isso? Robinho? Jair, vamos voltar? É, vamos. Vamos voltar. Pelo amor de Deus. Ô, Darinho, você, Jair, vocês dois, que eu não julguei nada, eu sou uma perna de pau, mas vocês dois, já pensou, vocês ganham, não fala 3 e meio, não? 1 milhão e meio por mês? Essa informação que eu obtive lá de São Paulo, que é o acerto financeiro, é nessas bases. Acontece que o nosso companheiro, Samuel Venantes, está voltando de férias hoje, né, Samuca? Já tweetou, eu vou mostrar para você daqui a pouquinho mais uma evolução dessa negociação do Robinho, que foi então, que se despediu da torcida do Santos, depois que o presidente então disse que emocionado, o Modesto Romano estava até emocionado para se despedir do Robinho, olha só. Boa tarde, torcedor Santista, nós estamos aqui para comunicar que estivemos conversando com o Robinho hoje sobre a renovação do contrato e, infelizmente, as condições que o Santos pode pagar ao Robinho são menores que os clubes do exterior e que ele vai continuar sua carreira atendendo os clubes de fora do Brasil. Nós desejamos ao Robinho, ídolo eterno do nosso clube, sucesso, sucesso na carreira e torcendo para que ele seja feliz. Torcedor do Santos, queria agradecer a vocês pelo carinho, pelo respeito, agradecer a toda a comissão técnica e os jogadores também e os amigos que fiz aqui, que são para a vida toda. Infelizmente, não vai ser possível a renovação do meu contrato, mas o Santos vai estar sempre no meu coração. Agradeço também a diretoria pelo esforço que fez para que mantivesse que eu pudesse ficar, para a alegria de todos, mas infelizmente não foi possível. Acho que o Santos vai continuar grande como sempre foi, o Santos está acima de qualquer jogador, o Santos sempre foi maior do que qualquer jogador. eu saio, claro que chateado porque é a minha família, mas é a vida que segue, o Santos vai continuar grande e eu vou procurar continuar sendo feliz, fazendo aquilo que eu mais gosto que é jogar futebol. Obrigado, agradeço a todo mundo e continuo torcendo do Santos, espero que um dia eu possa voltar. E o presidente, aquela emoção, se emocionou, é verdadeiro, viu, porque eu vi ele no programa antes do mesmo jeito. E agora para o lugar do Robinho, que o Cruzeiro estava tentando ali para dar uma organizada naquela meia, no meio do ataque ali, né, vibrantinho, para o lugar dele, Luxemburgo pensa em Diego, Diego Ribas, Diego, criado também no Santos, da turma do Robinho, né, que está no Fenerbahçe. Segundo consta, o salário do Diego é de 2 milhões e meio lá na Turquia, mas é um jogador que teria sido sondado diretamente pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Vamos aguardar os próximos acontecimentos, correto? Você sabe o que vai acontecer? O que vem acontecendo há muito tempo? Nada. As coisas são faladas, as coisas são expostas e não acontece nada. É isso que vai acontecer. Nada. Porque até, com muita sinceridade, eu, para mim, não confio mais em nada que está sendo falado aí. E o Cruzeiro está, enquanto isso, né, se vem ou não vem reforço, está em Porto Alegre para esse difícil jogo com o Grêmio e encontra alguns jogadores do Cruzeiro, encontram-se com a casa que foi deles um dia. Périto de Sousa, que história é essa? Olha o Paulão Caveirão, dá uma olhada ali no treino. O Cruzeiro está treinando no centro de treinamento do Inter. Na sua época não era assim, né, Dadá? Não, não, não. Aí, ó, o reencontro, ó, do Williams, Fabrício. Estão se reencontrando com pessoas que trabalham lá no CT do Colorado. Jogadores que estiveram até a pouco tempo. Mas engordou esse lateral do Cruzeiro, hein, Vibri? Ué, comida não falta lá, não. Nossa. O Damião, né, que foi revelado pelo Internacional, se encontra lá com uma funcionária também, os companheiros de trabalho, né? Tá aí um reencontro bacana. Uma boa amizade, né? As amizades, os clubes mudam, mas as amizades ficam. Bom no futebol é isso, né, bancário? Não, legal. Bom é a amizade. Para as pessoas de bem, né, Leandro? E os colorados podem dar bons fluidos aí para o Cruzeiro contra o Grêmio? Você viu aquele flash lá do César Fábio dizendo que o Grêmio está visando, nesse jogo de hoje, 30 mil pessoas para chegar no G4. Não, não tem problema, não. O que importa não é quem vai no estádio, o que importa é o Cruzeiro ter atitude em julgar hoje à noite. É isso que importa. Ah, bom. Tá certo? Você se obrigou de uma de torcida aqui. Agora, quer dizer que agora não interessa quem vai no estádio. Eu estou na casa do adversário, eu não estou na minha casa. Na casa do adversário. Isso que eu quis dizer. Ah, bom, porque o Cruzeiro, a América, nós não precisamos de pulpo, nós precisamos de pontos, entendeu? Não vai ter nem pulpo, nem os pontos. É isso que não vai ter, nem um dos dois vai ter. Olha onde nós estamos com vocês. Um dos dois, está na Série B. Eu não queria ser líder em segundo lugar, a terceira ou a terceira ou a terceira. Mas vocês vão buscar a Série B. Vocês vão buscar jogador na Série B. Não quero saber. Hoje está no Ceará que está em último lugar. Eu não quero saber de nada, não. E agora é hora de sacudir a rede na Copa América. Argentina e Paraguai, Argentina e Sanáfrica. O Rojo, um a zero aí, ó. Isso é um gol, né? Combrança do Messi, passe do Messi para o Pastor e fazer dois a zero. Já aos 26 minutos, dois a zero para a Argentina. Aí o Paraguai descontou com o Lucas Barrios. Bela o gol também, né? Bela o gol. Mas no segundo tempo de Maria, duas vezes, coloca os argentinos na frente e muito na frente. Três a um, quatro a um. Ele não perdeu um gol, né? Mas todo segundo gol passou um perdido. Mas o gol demais, né? Que garfoa? É esse, hein? O gol da ele, cara. Agüero vai fazer cinco a um. Ele pegou a inspiração do Anselmo Ramon na gulhada de seis anos. Nós temos que agradecer o Thiago Silva. Olha, olha só, olha só. Vamos levar oito. Primeiro tempo. Agüero de cabeça. E Higuaín, aos 37, completa. Seis a um para a Argentina, que vai fazer a final da Copa América contra o Chile. Uma Copa América que a Argentina persegue há 23 anos. É agora ou não é? Tá bom, fiz a pergunta, ninguém respondeu. Eu quero saber agora do Carlos César. Isabel, me conta. Carlos César tomou uma pancada da Maravilha. Não sei se você já tomou uma pancada dessa, que abre, aquela que abre o supercílio. Já. Que coisa, né? 15 pontos. Mas ele vai pro jogo, ele tá feliz. Ô, Carlos! Ô, menino, e esse corte aí? É luta, né? Luta, às vezes acontece, você sair sangrando um pouco, uma batida, né? Mas, enfim, valeu o empenho, né? Valeu o esforço. No final, deixamos cair um pouquinho, né? Porque aceitamos um pouco o contra-ataque. Mas valeu os três pontos e continuamos nessa caminhada aí, em busca dessa sequência que precisamos de vitórias. Uma ótima oportunidade pra você, né? Foi bom, foi bom. A gente tem que estar preparado, falta um pouco de ritmo, é normal, mas o esforço é sair na frente nessa situação. Bom, tá aí o Carlos César, então. Não deu pra colar, né? Vamos lá, então. Vamos ver aqui o que torna o Levi Coupe feliz na cidade do Carlos. Cadê? A volta de Luan, os treinamentos, fazendo aquela transição, Dada. É uma boa notícia para o Levi, para o coração do Levi? É, mas isso aí é ídolo da torcida atleticana. Ótimo. E Marcos Rocha? Também. Voltando também. Que volte, muito bom jogador. O DM se condicionando físicamente. Boa notícia para o Levi? Boa notícia, ótima notícia. E opções também, né? E Josué no meio-campo, para a vaga do Dato, voltar com dois volantes, é essa a tática? A raça desse moço, o profissionalismo desse Josué, é um canto. Então ele tá com a camisa titular, hein? Tá tranquilo. É por isso que o Levi Coupe, então, pode ter motivo para sorrir. Tá sorrindo à toa. Sou fã desse Levi Coupe, gosto dele. Eu vou brincalhar, porque eu vou jogar fora de casa, eu vou jogar com dois volantes. Então machucou, então já deu uma mecha para ele. E ele tá sorrindo. Por falar em felicidade, olha só o que o Robson Leite registrou na festa de despedida do Alex Vibrantim. Vamos ver aqui, depois o Guilherme vai empurrar o gol. É muita história para contar e você vai ver os bastidores dessa grande festa, agora aqui no Alterado Esportes. Vamos lá! Então realmente, só tenho que agradecer aos deuses da bola que me proporcionaram isso. Olha o tamanho da cabeça, é a cabeça do Rui isso aí, cara. Na foto, com certeza, é do Alex, mas pessoalmente, assim, a do Rui é incrível, cara. E ainda tem pessoas que perguntam por que o apelido de Rui Cabeçal. Minha cabeça é maior porque a máscara aí é sacanagem, cara. Mas na máscara você vê cabeça e o tamanho da boca do Alex também, eu acho que eles aumentaram um pouco, né? O PC Gusmão tá ferrado. Ele olha para o lado, vê que tem só o Samuel Rosa para entrar no segundo. E agora? Muito bem, rapaz. Tá louco? Você ainda não viu? Esse aí é o elemento surpresa. De todos que estão aqui hoje, eu só tenho mais títulos aqui no Mineirão. Charles, Charles, vem cá rapidinho, rapidinho. Eu não posso deixar Chilico sem Charles numa matéria dentro do Mineirão, velho. Com certeza. Agora, você segurou a onda lá, conseguiu manter o corpite, mas o acarajé lá tava bom, hein? É. Esse acarajé pesou, né, filho? É, pesou um pouquinho, pesou um pouquinho. É um prazer compartilhar com o pessoal da Triplice Coroa, com as lendas, com o grande Alex, né, que chegou, arrebentou aqui. E esse carinho da torcida é incrível, vai ser eterno. E pra mim também é um prazer falar de novo com a Alterosa. Eu sempre agradeço a oportunidade quando comecei a trabalhar e foi muito bacana fazer televisão aqui em Belo Horizonte. Valeu, Sorininho. Vou chorar, hein, de novo. A passagem dele aqui foi muito bacana na Alterosa do Ataque. Hoje tem com o Jair C. Carvalho, logo mais à noite, depois do Jornal da Alterosa, segunda edição.